Música Meu nome é Ingrid E hoje eu estou aqui jogando com o meu primo Bom pessoal, não dá pra gente jogar junto né Mas ela vai falar comigo aqui E cada um vai jogar uma partida Ok Ela é meio novinha pessoal, mas dá pra gastar Mentira Continua Isso não é nada Eu já fiz um desafio aqui pessoal Eu só não fiz isso daí porque sei que vai vir coisa muito merda Eu vou fazer o roxo e o lendário Amanhã Depois de amanhã Gente, não diga não que a voz dele é de bichinha Cala a boca Vamos ouvir um pancadão né Não sei se vocês conseguem ouvir Mas a gente tá ouvindo Qual a música? Irineu Tá gravando? Você não sabe irineu Quem te ririnha e ladrou Quem te rirão Dau, 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 dau Tcheleca, tcheleca, tcheleca no chão Dau, dau, dau Gente, ele é o cantor tá gente Tcheleca, tcheleca, tcheleca no chão Ah gente, vocês estão ouvindo a voz de uma menina aqui? é minha irmã, no caso, a prima dele. Pessoal, hoje a nossa internet não tá colaborando, mas tudo bem, dá pra julgar ainda. A minha prima, ela foi ali e já volta. Já vão deixando like, se inscrevendo no canal, se vocês quiserem mais vídeos assim. Tchau. 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 Ah, não acredito. Nossa, os cara acabem. É que eu pensei que ainda dava pra voar, né? A fonda era fica, por sozinha. Em casa, tá? Se cabe tudo bem aqui, ela encaixa. Bandeira, ela encaixa. Bom, agora foi uma pump, né? Ai, já está gravando, filho. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou aqui de volta, né? Que eu tive que sair rapidinho, mas voltei. Cadê esses caras? Vamos para lá. Tá, chega de música agora. Hora de se concentrar. Concentrada. E aqui é foda. É, um capital que eu encontrei aqui. Quem está falando aqui é minha irmã. No caso, prima dele. O nome dela é Vitória. Não me guinam, que nossa voz está horrível. Não dá para entender de quatro nada. Nossa, o que ele chama de quatro. Ainda estou suspeitando de vir. Eu acho que eu vou lá para fundo. O que foi esse? Qual é a do avião? Opa, tem para aqui perto. Pega o avião. Para quê? Sei lá. Só vai pegar, né? Então, o Pedro Henrique conseguiu matar mais um Avelininha. Conseguiu. Né, Pedro Henrique? Uhum. Eu não sei se eu levo isso, mas eu não vou levar. Eu vou subir para trás. Agora eu vou pegar o avião. Vamos lá pegar o avião. Lalalalala. Vamos lá pegar o avião. Lalalalala. O Pedro Henrique parece aquele desenho da Disney. Está cantando. Enquanto o... Está com o avião. O bicho. Tu ouviu? O corpo ou demônio ali. Gente, desculpa por essa parte, né? Foi óbvio. É que a nossa internet é uma merda. É por isso. Quero ver como é que a gente vai jogar. Com as mãos. Com controle. Internet. Televisão. Pronto. Já sabe como é que eu vou jogar. Enquanto o jogo, eu sou pronta. Isso aqui não. Ai, mentira. Então ele morreu. Agora é a vez da dama aqui, da rainha. Ele está tendo um ataque de convulsão. Então, gente. Eu que vou jogar a pró. A profissional. É. Porém, vou jogar. Dá esse fone. Não, eu não posso ficar com o fone. O Zé não deixa ficar com o fone dele. Então, vamos ficar. Porque esse... Porque com esse, fica melhor. Com o primeiro. Oi, 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 oi. Não dá pra ver ainda. Não dá pra ver. Então, gente. Eu só troquei um pouco. Só troquei o fone, né? Porque tava ruim pra ouvir. Então, bora lá pro jogo. E eu também voltei a filha. Dá uma travadinha, né? Eu não, eu quero jogar duplas. Quem será a pessoa que vai jogar comigo? Que vai ter a sorte. Nossa, ainda tá me... Você esqueceu que é bolinha, pô? É bolinha, não é x não, menina. Como vocês estão vendo, eu sou inteligente. Não, 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 não. Põe pra encher, né? Porque senão você não ia jogar com ninguém. Igre, vai lá, que tá aberto lá. Brita, que tá aberto. Brita, que tá aberto. Eu tava falando com o Leandro, eu vivia. Eu sabia nem que eu vivia, você tá falando. Caca, caca, caca. Minha neném chegou. Micaele, vem aqui. No meio do vídeo. É, tão ouvindo, você falou. Vem, neném. Essa criancinha que vocês estão ouvindo é minha filha, vem. Mãe. Vem, cai, momói. Ó, fala com o povo da internet. Coisa feia, fala aí. Oi. Fala oi, eu soube com a Edna e a coisa mais feia. Quem é esse? É o YouTube. Eu soube. Até o Rob vai ver. Ah, filho. Meu. Que o Leandro estranda. Gente, babado, ó. Ela acha o Leandro estranda bonito. E o Rob? Fala, mim. Eu sou o Frank e quer o Eduardo. Elas são... Não liga, tá? Eduardo doido. Meu Deus do céu, essas crianças de hoje em dia. Olha a sua barriga. 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 É que eu sou. Quem são esses brinquedos? Da tia Cida. A risadinha dela. Vai ficar onde, Ingrid? Irineu. Onde? Tá ficando com a minha banda. Tá da frente, Marcella? Vai da frente. Vitória, não é pra pegar. O que? Gente. A Ivana tá com o Atos. Ele tirou o fone, tá? Porque agora ele vai discutir com a minha irmã. Não, você não vai postar esse vídeo, né, Pedro? Vou sim. E tá feio? Tá feio. E meditar depois. Então, é isso que eu vou fazer. Esse vídeo, gente, vai ter edição. Porque, pelo amor de Deus. Olha o cara aí, Ingrid. Ai, que doido. Então, gente, acabou minha jogada. Morri. É isso, né? Quase. Eu tô sem arma, mas se eu tivesse ia atacar. Eu vou assistir, Ingrid. Ingrid. Ingrid, seu filho da mãe. Pessoal, agora a gente vai para a última partida, né? Última partida. Eu vou assistir, Ingrid. É o cara. Olha a boca. Fui. Fala. Fala, Mico. O povo do YouTube Gente, essa criança Gente Oi Digo o Wi-Fi Não, não é assim Não, não é assim Claro que é É assim É assim Agora tem que procurar Porque o Wi-Fi está ruim Agora foi Pode ver, essa é do Wi-Fi Gente Pedro, por que não dá para me ouvir? O meu o quê? Aqui, não dá para ouvir Não dá para o Wi-Fi Não está me escutando? Pegue Eu estou te escutando Mas não dá para a minha voz não está alta igual antes É que eu vou Agora vai, ó Ah, tá Nada a ver Continua a mesma coisa Não é que você não está escutando É Você tem que ficar com o negócio aqui na boca Aqui na frente Ó, então A minha cara é de dois Trazenta Daí, ó Feio Mais bonito que eu Mil vezes Mil, mil, mil Trazenta Mil vezes Gente É Vocês já falaram Não falaram isso não Ele não deve ser feio Não Ele é feio Mentira Não é muito feio não, tá? Estava assim Mas você é o mais linda Não é? Eu também É Até ele é assim Eu vou Eu vou Revelar Como que é o Pederriche Nem pense Gordinho Do olho Verde Branquinho Baixinho E tem 11 anos, né? E o cabelo Cacheado Castanho E Eba Já eu Eu sou Uma loira Do olho azul Eu sou Branca Cala a boca Sou branca Sou madrinha Sou fitness Nossa Eu sou linda Eu sou como se fosse A Josari Bint Ela é nega Cabelo duro Mentiroso Eu tenho cabelo Eu tenho Qual o nome da trança Que eu tenho? Canicalol É Eu sou uma menina Com canicalol Muito linda Maravilhosa Verão de feita Então pessoal Então pessoal No ano que vem No ano que vem, né? Eu acho que em fevereiro Sei lá Fevereiro ou março Que eu vou Fazer o meu primeiro vídeo Do meu canal Do meu canal Com a minha irmã, né? Que é Irmãs por filhos Então Então quando eu tiver Eu vou avisando pra vocês Eu falo pro meu primo A avisar pra vocês Né, Pederrique? Uhum Vai ter várias coisas legais Não só jogo Igual ele faz Bom pessoal Vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E Falou Se inscreve no canal